Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force e bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta com o Trove e hoje nós falaremos do Boomeranger. Sim, ele está com 22k de PR e antes que vocês perguntem, não, eu não passei nenhuma gema pra ele. Então, as únicas gemas de dano físico eu tenho o Padre Zé do Knight, eu acho. O resto está mais ou menos o Padre, o Shadow Hunter está só pra armar, então as gemas eles estão, tipo, não estão muito boas. Mas enfim, eu upei as gemas do Boomeranger do zero, todas as gemas novas. E vamos falar um pouco da build dele, vamos falar bastante dele, então vamos lá. Primeiro de tudo, está aí os status pra vocês verem. Ele está, se eu botar um aliado de... se eu botar um Raph de Berserker, vamos deixar ele aqui. Aliado que aumenta o dano, né? E a subclass não vai fazer tanta diferença, né? Mas vamos botar, vai. Subclass de um Glare Lancer, beleza. Então, ele fica com quase 200k de dano físico, está com 199k, então, 199k de dano físico, 96.8 de Critical Hit, 1430 de Critical Damage, ele está com 2.9 de Coef. Se você não está falando analisado, Coeficiente ou Coef, é um mod que todo mundo está usando basicamente como base. Basicamente como base? Eu não sei porque eu falei basicamente. Todo mundo está usando como base pra meio que medir o seu dano, entre aspas. Eu não sei explicar muito bem, quem soube explicar, deixe nos comentários. Mas é basicamente, baseado no seu dano, no seu personagem, ele transforma isso em um número, que é o Coef. E esse número determina, tipo, o seu dano. Então, vocês viram que o meu Boomerang está com 2.9. Então, é uma maneira de medir o quanto de dano você dá, certo? Então, é um mod, só vocês procurarem esse daqui, Demand Coeficiente e Stat. Então, se eu mudar pro meu, sei lá, meu Thumbraiser, ele vai ter um Coef diferente. Então, cada personagem, depende da sua build, ele vai calcular o Coeficiente de Dano. Beleza? Então, é isso. E, além disso, vamos mostrar... Ah, eu vou mostrar as gemas dele. Não, aqui. Como que está o Pada, tipo... Eu devo fazer um vídeo sobre isso, falando sobre isso, mas é basicamente, ele está com uma build quase perfeita, eu diria, ou a caminho da build perfeita. Por quê? Porque ele está 100% dano. Então, todas as gemas dele é Dano Físico, Critical Hit e Critical Damage. Todas. Nenhuma tem status diferente disso, certo? Segundo, quase todas as gemas estão com... Tá vendo esses pontinhos? Esses pontinhos significam que a gema buffou duas vezes aqui e uma vez aqui. No que isso interfere? Quando toda a gema estelar de três status... De três status não, que começa duas estrelas com três status, obviamente. Porque tem gema duas estrelas que tem duas status só, mas gema duas estrelas, pequenas estrelas. Mas que tem os três status... No nível 5, 10 e 15, elas dão um buff em algum status. E... Então, aqui aparece onde buffou. Então, buffou duas vezes em Dano Físico e uma vez Critical Damage. O que isso muda? O status vai aumentar, obviamente. E é isso. Então, o ideal, se você quiser ter uma classe de Full Dano, é que você buffe ou duas vezes em Dano Físico e uma Critical Damage, ou o contrário. Sempre buffar um dos dois. Na pior das hipóteses, é... Buffar três vezes o Physical Damage ou três vezes o Dano Crítico. Mas o ideal é que a gente fique mais ou menos assim, certo? Tem um número que a galera fala, acho que você tem que ter 18 buffs em Dano Físico, ou em Dano no geral, né? Dano Físico ou Mágico. E 15 buffs em Critical Damage. Eu não sei se isso é correto, mas é isso que falam. Tipo, no total, de todas as gemas. Então, eu vou passar pelas gemas rapidinho. Pode ver que as únicas que estão diferentes são... É essa que buffou três vezes o Dano Físico, mas eu não tenho outra gema pra substituir. E, por enquanto, acho que... Tipo, buffou em Dano Físico tá excelente, né? Buffou em Dano e o resto, ó. Todas as outras estão... Ah, é. Tem duas gemas também. Tem essa que buffou duas vezes o Critical Hit, que eu vou mudar o status assim que eu tiver Lunar Soul. E essa também buffou uma vez o Critical Hit. Como assim mudar o status? Por exemplo, se... Com esse item dá pra mudar o status dele. Então, só falando rapidamente, né? Já que a gente citou disso. Por exemplo, eu uso esse item e transformo isso em... Rodo o status, mudo isso pra, sei lá, vida. Certo? Então, aqui o buff não vai sair do lugar. Vai continuar bufado esse slot. E aí eu troco e coloco o Critical Damage aqui. Então, tipo, eu uso isso aqui até cair vida. Então, eu uso... Caiu vida aqui, eu uso aqui até... Não vou ter mais Critical Hit. Então, eu uso até cair Critical Hit aqui. E depois, eu uso até cair Dano Físico aqui. E assim, eu mudo o tipo... O que vai ficar buffado vai ser Dano Físico e não mais Critical Hit. Então, lógico que isso envolve ser Torraças do Lunar Souls. Mas, enfim. Acho que tem pra mostrar todas as... Gemas do Boomerang. Certo? Vamos falar um mundo aqui. Vamos pro mundo de fogo mesmo, já que o portal já tá aqui do lado. Então, vamos lá. Se você não é recente no canal ou não viu os vídeos... Ou, de qualquer forma, não viu meus vídeos antigos. Boomerang foi minha classe favorita por, tipo... Todo o tempo até chegar o update das gemas. Eu joguei muito com ele. Só jogava com ele. E eu ainda gosto muito dele. Então, por isso que eu upei ele. E vamos falar, mostrar os itens dele. Itens dele, como sempre, Critical Damage. Toda a classe usa. E Attack Speed em todos os itens. Então, Attack Speed aqui. Attack Speed na espada. Critical Hit na espada. Critical Damage. Critical Damage na face, Dano Físico e Attack Speed. Certo? Anel com Critical Hit dano físico e Critical Hit. Aliados de dano. Não tem outro que você possa substituir. Lógico que pra farmar eu uso aquele de Magic Find, como vocês já sabem. O que você pode fazer aqui é botar uma porcentagem de vida, como sempre falo, no lugar de Magic Find. Mas, não que isso vai fazer tanta diferença. Até porque meu Boomerang tem 185k de vida apenas. Ah! Ah é, deixa eu terminar de falar. Eu já falo outra coisa. Então, poção. Eu tô com Death Define pra não morrer, porque eu não tenho vida nenhuma. Mas, alternativas pra isso são as de sempre. Valouros. Vio of Unash of Power, velho. Essa poção, toda vez que você ultar, ela vai ativar os emblemas. Pode ser útil, mas dificilmente alguém vai ter essa poção, porque ela é bem cara em comparação com as outras. Não é que ela seja bem cara, mas ela é mais cara que as outras. E pode ser, talvez, útil, sei lá, só pra você testar. Tipo, toda vez que você ultar, você vai ativar a poção, vai se curar, ativar os emblemas, eu acho. Então, vai se ver com a forma que você vai ativar os emblemas, mas enfim. Tirando essa aqui, você pode talvez testar, se você quiser zoar um pouco, ou testar você mesmo. Mas, Vio of Unash of Power, Valouros, e eu acho que é isso. Você pode usar... Se o seu emblema não for tão papel quanto o meu, você pode colocar essa Vio of Mini Multiplication, e no lugar desse emblema aqui, você pode botar esse emblema de olho, que ele dá baseado no seu dano físico. Mas, como o meu é totalmente papel, eu uso esse emblema aqui. Toda vez que eu ativo... Vou mostrar pra vocês, ó. Toda vez que eu... Ah, e claro, o Martial Embleme, pra dano físico, não tem como você substituir ele. Ele vai ser sempre, não tem exceção, certo? Então, por que uso? Porque, ó... Aí o bicho ficou paralisado. Pronto, ó... Se eu não tiver com esse emblema... Tipo... Eu vou torrar muita poção, velho. Se eu não tiver com esse emblema, eu vou torrar várias poções por dungeon. Então, é isso. Em Shadow Tower, dá pra mudar. Porque em Shadow Tower, você vai ficar de arco. Ah, é verdade. Pergunta crucial. Isso que eu ia falar. Boomerangre de arco ou de espada? Os dois. Pra farmar de... O que quer dizer? Pra farmar, eu prefiro espada, mas pode usar arco. Eu acho melhor espada. Mas em Shadow Tower, arco... Shadow Tower é arco. Porque você vai ficar de longe atacando, é isso. Shadow Tower é arco. Não use espada em Shadow Tower. Você só vai usar espada em Shadow Tower se você, tipo... Se for uma Shadow Tower, você estiver muito acima do PR. Aí não tem problema. Não faz diferença você ficar tankando, tipo... Então... Se for... Sei lá. Se o Boomerangre tá muito alto, você vai fazer alguma Shadow Tower que você é pra ser solo. Aí você usa... Não tem... Né? Tem diferença. Mas é arco. Shadow Tower é arco. Certo? Faltou falar de subclasse, né? Subclasse. Lunar Lancer. Qual outro que você poderia usar? Não acho que... Pra farmar a Knight, como sempre. Mas o Lunar Lancer não tem sensação. Te dá nono físico. Vai te dar attack speed. Não tem... Não tem outro que você poderia botar, velho. Lunar Lancer é a melhor. Então eu nem vou acertar as outras, porque é o Lunar Lancer. Ou você vai usar a Lunar Lancer, ou você vai usar a do... Do Knet pra farmar. Essas duas. Aliás, o do Rapid Berserker não tem outro. Falei dos emblemas. Martial, sem exceção. As poções eu falei. Os emblemas eu falei, né? Eu uso esse. Se você tiver tão pouca vida quanto eu, pra farmar, você pode usar esse. Qual que pode ser mais? O outro que poderia ser é esse emblema do olho, porque ele dá dano baseado no seu dano. Aí, se você botar esse emblema do olho, você pode colocar esse frasco aqui, que quando você usar ele, vai sair dois olhos ao invés de um. Fora isso, acho que é esses aqui mesmo. Acho que falamos de tudo, né? Falamos de tudo aqui, falamos das gemas, falamos daqui. Então vamos lá. Pubiranger. Pra Shadow Tower, como ele é? Atualmente na Shadow Tower... Qualquer Shadow Tower... É, é assim. Se você não for Gunslinger... Gunslinger é a maior DPS da Shadow Tower. Ponto. Tirando Gunslinger, Pirata e Fate Trickster. E, além dessas classes, um Candy Barbarian pra buffar essas três classes. Porque a Ultimation do Candy Barbarian buffa o Attack Speed. Então, é isso. Shadow Tower é isso. Todas as outras classes que não for isso, não vai ter um DPS tão alto quanto o Gunslinger. E, tipo, os únicos que conseguem chegar perto do Gunslinger é Fate Trickster e Pirata. Só. Então, todas as outras classes não tem tanto DPS, ou tem um DPS baixo comparado com o Gunslinger. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso, inclusive. Deve ser um dos próximos vídeos. É... Mas, tipo... Você consegue ficar de longe de boa. Shadow Tower, você usa... Basicamente, você usa o arco. Fica atacando... Spamando suas skills. E é isso. Dá pra usar? Dá pra usar de boa. Você vai ter tanto DPS igual um Gunslinger? Não vai. Mas, dá pra você levar de boa. Você fica de longe e acertando dano... Beleza. É usável. Você fica de longe... Tudo bem. Eu tenho... Você vê que eu sou super papel, mas... Só ficar de longe dando dano, dá pra usar de boa. Repetindo. Você não vai ter tanto DPS quanto um Gunslinger, ou quanto um Pirata ou Fatehaker que você teria. Mas... Você vai dar dano e... A não ser que você jogue mal, você vai com... Tipo... Ah, é. Não tem... Boomerang não tem energia, né? Então, basicamente, você pode ficar spamando suas skills à vontade. Se você ficar pulando dano... Tipo... É igual... Vai ser... Mais ou menos igual Shadow Hunter. Você vai ficar pulando dano tiro de arco sem parar. E... Spamando suas habilidades. Então, é isso. Ah. Falado por último das habilidades dele, né? A passiva dele. Todo terceiro ataque você dá um dano extra. Tanto com espada quanto por arco. Por arco, acho que ele dá... É... Três tiros em um só, não é isso? Em espada, ele dá mais dano? Eu não sei, velho. Mas de qualquer forma, ele dá mais dano. Deixa eu ver. Um... Vamos pegar um boss, velho. Cadê um boss quando você precisa dele? Mas de qualquer forma, você viu... No terceiro hit da spada, ele vai dar um 360. Eu acho que ele dá mais dano. Eu não sei se ele só dá o 360. Vamos testar. Precisa do tempo que eu não jogo com ele, velho. Ele só dá o 360. Eu não sei se... Você acha que ele dá dois hits em um? É isso? É difícil de testar, velho. Ele dá um hit só. Só porque eu queria um boss. Não vem um boss, né, velho? É o mínimo. O boss vai aguentar muito. Caraca, veio dois estelários no mesmo baú. Tá bom, né? Sai fora, monte de bicho. Eles não querem que eu teste, velho. É, dá dois hits em um a princípio. Mas, enfim. Dá mais dano, né? Ponto. E de arco, ele vai dar... Vai fazer praticamente a mesma coisa. Ele vai dar, acho que, três hits em um só. Enfim. É possível, é mais ou menos por aí. Boomeranguer. Quando você acerta o inimigo, você estuna ele. E se você ficar paradinho pra pegar o Boomeranguer, você reduz o condal das suas outras skills. Isso buga dependendo do lag, então... Né? Mas é basicamente você ficar fazendo... Toda vez que você jogar Boomeranguer, fica parado. Às vezes você não vai conseguir, obviamente. Mas o ideal é você ficar parado. Quando você usa o 1, você tá com uma bomba e ela explode. Certo? Se você tiver a gema de classe, quando ela explodir, vai sair 13 galinhas. Então, o ideal é que você fique atacando o Boomeranguer, voltando. É, você tá... Então... Vamos fazer aqui. Taca galinha, ulta. Taca o Boomerangue, então você fica spamando sempre que possível. É... E o ultimate dele, quando você joga a urna, vai dar dano aos inimigos. E tem chance de sair várias coisas. Pode sair bombas. Que vai dar mais dano em todo mundo. Vai sair várias bombas ao redor. Vocês vão ver durante o gameplay. Pode sair cura, que cura não só você, mas todos os seus aliados. Pode sair redução de cooldown. Pra você e todos os aliados. E pode sair mais galinhas. Aí, saiu redução de cooldown agora. Mas, enfim. Como eu falei pra vocês... É... Tô com 22... Ah, não citei. Tô com 22k de PR. Então... Tô com todas as gemas do 25. E eu quero... Eu quero... Ou queria upar ele até o PR máximo. Porém... Eu não tenho os recursos pra isso. E... Demoraria... Se eu upar... Tipo, só com aquele... Aquele itemzinho médio de upagem. Vai demorar um século, velho. Então... Eu vou por enquanto deixar assim. Provavelmente eu devo pra ele até o máximo. Então... É isso. Pelo menos... Meu Peranga já tá dando com a... Ele já está com as... Com as gemas perfeitas. Entre aspas, né? Então... A partir de... Deixa eu terminar essa... Só não queria morrer nessa dança. Eu já vou perder a poção demais. A partir dele... Dá pra gente testar as outras classes. A gente pode testar... Todas as classes de dano físico, né? Um Lunar Lancer. Um... Um Ninja. Um King de Barbarian. E... Os outros eu já fiz, né? Então... As outras três classes que vocês querem... Possivelmente... Talvez... Eventualmente... Eventualmente. Tô falando muita coisa aleatória. Eventualmente. Eu vou mudar as gemas dele pro Neo Ninja. A gente faz um vídeo do Neo Ninja. Vou mudar as gemas dele pro Kid Barbarian. A gente faz um vídeo do Kid Barbarian. E vou passar as gemas dele pro Lunar Lancer. A gente faz um vídeozinho do Lunar Lancer. Mas... Se tiver limão um pouquinho... Então... Só pra gente mostrar. Porque... Já como ele tá... Já que ele tá com a build perfeita, né? Perfeita, entre aspas. 99% perfeita, né? Pelo menos já tá full dano, eu diria. E... A gente dá pra passar de boa. E eu quero fazer isso com outra classe de dano mágico. Então... Vai demorar muito. Mas, enfim. É isso o vídeo dele. Eu acho que eu citei todos os pontos. Se for qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então, afinal. Vale usar ele. Ele não é clássico que farma mais rápido. Porém, ele farma rápido. Então, lógico. Você não vai ser tão rápido igual os top 3 classes lá. Igual um Shadow Hunter ou um Neo Ninja formariam. Mas... Você farma rápido. Dá pra uma rápida de boa. É uma classe que eu acho muito divertida de jogar. Com o arco. Com o arco. Atacando seus skills sem parar. Então, acho que é isso. Deu pra mostrar ele de boa. Um dia ele vai chegar no PR máximo assim que eu tiver os recursos. Mas vai demorar muito ainda. Porque eu já gastei coisa pra caramba. Eu tinha 30 gatinhos. Quase 30 quando eu voltei a jogar. E eu tô com um. Então, vai demorar ainda. E vai demorar também pelo pauta classe mágica. Nesse estilo de gema. Full dano. Perfeito. Então, mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Não esqueça de deixar seu like. Que ajuda demais. Se inscreva caso você não seja inscrito. E digam aí nos comentários. Qual das outras 3 classes de... Vocês gostariam de ver. Um Lancer. Um Neo Ninja. Um Kid Barbar. Com essas gemas dele. Tipo, tirando essas gemas. Só sobraria a gema de classe. Que talvez, né. Seria... Porque teria que ser... A gema de classe teria que ser vermelha. Mas enfim. Isso a gente dá um jeito. Talvez só a gema de classe do personagem que a gente vai upar. Que a gente passaria a gema. Que não estaria 100%. Porque... Mas... Todas as outras gemas seria a dele que tá... Perfeita. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreva se você não for inscrito ainda. Me siga no Twitter. Arroba ForteXDS. Tem que postar as coisas lá. Tem o link do Discord aí. No clube da... Discord do canal na descrição. Tô fazendo live na Twitch. De segunda a sábado. Às 8 da noite. Então, o link na descrição aí. É... Twitch.tv. Barra ForteXDS. Segue lá. É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.